e é uma, sem dúvida, uma das que aulas, que é a decomposição da linguagem no Brasil. Nós estamos sendo treinados na escola e na mídia com uma nova língua de pau. E você só consegue dizer o que cabe nessa língua de pau. Só que nada do que está acontecendo pode ser dito nessa linguagem. Como é que você vai descrever essas coisas? Por exemplo, você pega o analfabetismo brasileiro, esses alunos que todo ano tiram os últimos lugares nos testes internacionais. É um fenômeno de dimensões gigantescas. A queda geral do QI brasileiro, o QI médio brasileiro. Eu assinalei uma pesquisa de 30 países, a maioria, o QI está subindo. O Brasil está descendo há 40 anos. Como é que você vai explicar isso na linguagem dos direitos ampliados, da discriminação, etc.? Não dá, porque é um fenômeno absolutamente diferente. Então, a primeira coisa é tentar restaurar uma linguagem. Achar uma linguagem apropriada. Quer dizer, eu faço um esforço monstro para isso. Mas, você vê o pessoal que está, teoricamente, contra o Estado e coisas, fala na mesma linguagem deles. O pessoal da direita fala na mesma linguagem e busca, se aprega, assim, desesperadamente a estereótipos. Por exemplo, copiados da linguagem do conservadorismo americano, do liberalismo, etc., etc. Isso aí não resolve nada, meu Deus do céu. Nós temos que dizer as coisas, assim, tem que espremer a experiência para que ela nos ensine a linguagem certa. Ela, o que está acontecendo mesmo. Por exemplo, se você pensar este mesmo problema da linguagem, como é que raciocina um sujeito educado no socioconstrutivismo, por exemplo? Não adianta se falar mal do socioconstrutivismo. Ah, temos que acabar com o Paulo Freire, etc., etc. Bom, isso é verdade, mas isso não expressa qual é o problema. Quando eu vejo, por exemplo, um sujeito que escreve a meu respeito e vem com essas idiotices tipo o de frango, eu falo, como é a funcionamento dele? Como conseguiram produzir esse tipo de burrice? E qual é o código interno? O sujeito está lendo uma coisa e não entende outra, completamente diferente. Não consegue apreender o que está na cara dele. Como é que se faz isso? Então, a formação da mente de um brasileirinho. Você viu, quando teve... Espera aí, deixa eu perguntar. Que ano foi a conferência, Rosastro? 2002. 2002, eu estive aqui na conferência Rosastro e assinalei uma coisa. Olha, a língua portuguesa do Brasil é a única que perdeu duas pessoas verbais. A segunda no singular e a segunda no plural. Vocês conhecem algum fenômeno semelhante no mundo? Não tem. Então, na medida que você perde isso, eu digo, bom, tem certas coisas que você não vai conseguir dizer. Eu lembro que o Paulo França, cada vez que ele escrevia o pronome seu, ele botava, entre parênteses, yours ou his. para as pessoas saberem do que ele estava falando. Então, você tem que usar uma palavra estrangeira para dizer uma coisa banal. E assim como este fenômeno, aconteceram milhares de outros na nossa linguagem. A evolução da linguagem do Brasil, da linguagem de todos os dias, que é moldada na linguagem da mídia, ela em si é um fenômeno extraordinário. E eu não vejo ninguém estudando isso, e muito menos descrevendo. Então, quer dizer, o próprio instrumento de descrição, ele já vem quebrado, porra.